Quando alguém tira o telefone do gancho e liga para um serviço de atendimento ao cliente, do outro lado da linha uma voz gentil e educada atende o consumidor. Mas nem sempre isso é suficiente para deixar as pessoas satisfeitas. Você liga, tenta resolver os problemas. Às vezes problemas de algum aparelho, como eu já tive com um aparelho de celular para tentar resolver. Foi bem difícil, né? E também quando eles ligam também, né? Banco, essas coisas, sempre está ligando, sempre pega a gente em horário meio impróprio. Meu esposo liga, ele fica furioso, porque toda vez que ele liga, manda ficar esperando, ele fica plantado no celular, no telefone e nada se resolve. A reclamação de muitos consumidores é devido ao tempo de espera para resolver um problema. A paciência de quem está ligando e é a parte mais interessada, acaba se esgotando antes mesmo do problema ser resolvido. Aqui no Procon são comuns reclamações a respeito das centrais de atendimento das grandes empresas. Entre as campeãs de insatisfação junto aos consumidores, estão as operadoras de telefonia móvel. E quem pega o aparelho celular para fazer uma reclamação, acaba tendo aqui um outro problema. Quem liga para um call center tem direito ao rápido atendimento. De acordo com o decreto assinado pelo ministro da Justiça no ano de 2008, após o consumidor escolher uma das opções sugeridas pela voz gravada, o tempo máximo de espera até conversar com um atendente é de 60 segundos. Está proibido também aquela transferência, só um minutinho que eu vou transferir para o setor tal, só um minutinho que eu vou transferir para o setor tal. O primeiro atendimento tem obrigação, por lei, de fazer cancelamento de serviço ou produto. Ainda de acordo com o advogado do Procon, em todo contato o atendente deve se apresentar e identificar-se com clareza para o consumidor. Além disso, deve informar o objetivo do serviço. As informações devem ser claras, honestas e completas. O serviço de atendimento ao consumidor tem que ser rápido e ser bem atendido, como todos esperam. Os consumidores devem ser respeitados, por isso os contatos podem ser feitos pelas empresas apenas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às nove da noite. Aos sábados é das dez da manhã às quatro da tarde. E em nenhuma hipótese são admitidas ligações a cobrar para os consumidores, que quando se sentirem lesados devem procurar os seus direitos. Então, de imediato, logo que liga, já pegar o número do protocolo, porque isso aí é importantíssimo para nós aqui do Procon, eventualmente é uma ação judicial e tudo mais, que vai demonstrar que o consumidor realmente entrou em contato com a empresa.